Olá a todos da Alternativa TV, Jornal da Alternativa e Jornal O Imparcial. Vocês devem estar pensando, por que esse doido está vestido assim? Então é com chapéu, proteção, né? Nos pediram para que fizesse uma matéria e eu me preparei para essa matéria. Então é um chapéu, selva, também camisa de manga longa, de mangas longas, calça jeans e coturno. É, por quê? Porque eu vou por uma missão. Então eu vou aí mostrar um local para vocês. E para eu estar nesse local, eu preciso estar me vestindo assim, proteção total. Então, prestem atenção aí na nossa matéria. Como diria um bravo de selva, selva, missão dada, missão cumprida. Estamos, depois de preparados para uma aventura, dá uma olhada nisso aqui. Estamos embalhados numa mata. Olha a altura disso aqui. Eu tenho 1,80m e está muito acima de mim o mato. Tem de tudo aqui. Olha a situação disso aqui. Onde eu estou? Deixa eu sair do mato aqui. Deixa eu tentar sair daqui. Está nessa altura aqui, está feia a coisa. Jardim Amélia, de volta à civilização. Jardim Amélia, na rua Alberto Aldair Filho. Dá uma olhada, ou melhor, bem uma olhada, na situação que se encontra esta rua. Aqui embaixo, é claro, é mata. Mas já invadiu a calçada, o mato invadiu toda a calçada, o espaço aqui, já está invadindo a rua também. E os moradores aqui se deparam com todo tipo de inseto, com ratos, baratas, escorpiões, aranhas, cobras, que vêm aqui da mata. Olha a situação disso aqui. Quando eu disse que invadiu a rua, invadiu mesmo. Aqui eu estou já no asfalto. O asfalto foi invadido aqui pela mata. A mata tomando conta já de boa parte da rua. Esta é a situação. Temos uma selva. Os moradores estão na selva na frente das suas casas. Não era assim. Há algum tempo atrás não era assim. As pessoas, inclusive, desciam aqui. Ali embaixo tem um lago, um riozinho, uma poça. As pessoas ali costumam pescar. Mas, olha a situação. Não tem como entrar ali. Pode entrar ali só do jeito que eu estou. É todo protegido. Porque o mato aqui é demais. Incrível, incrível, incrível a altura que está o mato aqui. Coisa absurda. E as pessoas ainda jogam lixo, né? Para ajudar. Tem gente que vem descartar lixo. Dá uma olhada que eu tinha que entrar de novo lá. Ou está para dentro do mato. Ou da mata. Ainda dá descarte de lixo. Resíduo de imóveis. Resíduo de construção. E lá embaixo, como eu disse... Dá para vir aqui, sim. Uma lagoazinha lá embaixo. Não dá para chegar lá. Porque a coisa aqui está feia mesmo. Não tem como. Mesmo do jeito que eu estou. Tudo molhado também. Estou andando aqui já quebrando as coisas. Mas tem um lago lá embaixo. As pessoas ainda... Tem gente pescando lá. Por onde entraram, não sei. Mas que tem, tem. Então, essa é a situação. Aqui no Jardim Amélia. As pessoas aí pedindo socorro. Porque as casas estão sendo invadidas. Por insetos, ratos, aranhas, baratas. Inclusive cobras. Algumas cobras já foram vistas. E encontradas. E algumas até capturadas aqui. Em Jardim Amélia. Anotem aí. A nossa selva fica na rua João Alberto Aydar Filho. Na altura do número 260. Nós temos mais 300 metros aí de mata. Nesse sentido. Luiz Gustavo de volta aos estúdios do Jornal da Alternativa. Jornal Imparcial. Jornal Imparcial.